Me diz uma coisa, isso aqui é tipo zero reais, sabe? Então, eu vim aqui dar só uma olhada nos jogos, é que eu queria baixar um jogo de ninja, sabe? Porque aqui eu tenho novas capinhas, tipo thumbnail pra botar. Então, eu tentei, eu vou achar com vocês aqui. Eu vou fazer um vídeo achando, ok? Que é esse daqui mesmo. Vou fazer um vídeo achando uma coisa sobre ninja. Então, vamos procurar aqui, né? Eu tenho um whatsapp, tá? Eu não vou falar meu número pra vocês. Porque não pode, não. Esse daqui eu acho que é mais legal. Eu não sei, mas eu só tô achando. Não é, não. Não sei. Eu tô com um pressentimento que é mais bom. Ai, é melhor na verdade, né? Não é mais bom. Eu não sei mais. Eu tô... Não sei. Tem muita coisa pra baixar. Naruto, Satan, Saitama. Que que é isso? Ah, eu vou achar esse jogo. Esse jogo aqui é legal, é online. Dá pra escolher coisa, dá pra escolher tudo. Gente, esse daqui é muito confuso, mas... Se eu não achar nenhum jogo, eu boto aqui ele. Eu queria baixar alguma coisa sobre Naruto. Mas eu tenho sobre, não sei, Dragon Ball Z, tipo isso. Ultimate Ninja. Não é nada de mais. Não é nada útil. Ai, meu Deus. O... Bralala? Não, Brala eu já sei como é que é. Eu já joguei. Mas não aqui no celular. Mas só no Play. Oh, não. Eu achei. Oh, não. Gente, só foi isso que eu achei. Não tem nenhum. Vocês tem que fazer, tipo, quem é aí que tá assistindo meu canal. E quem, tipo... Faz jogo. Mas eu acho que ninguém faz jogo, né? Que tá assistindo meu canal. Mas também... Pra fazer mais jogos. Porque mesmo... Não, mas também o espaço aqui tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Tem que pagar coisa. Tem que pagar coisa. Vamos lá pagar coisa. Aí. Eu gravei um monte de vídeo. Eu quero fazer isso daqui. Essa capinha é legal. Essa capinha eu já botei. Olha esse vídeo aqui que eu testando o negócio. Assistam ele lá também. Eu vou botar a capinha, né? Aqui. Olha aí, galera. Daí seria como editar um vídeo. Daí também aqui, ó. Que eu peguei do YouTube. Que eu gostei muito dessa foto. Então, eu queria botar ela pra thumbnail do canal, né? Tipo, do... Do canal não. Nunca. É. É isso. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pagar. Primeiramente. Isso. E também tem um que eu postei, eu acho. E já paguei. Agora eu tenho que pagar um monte de coisa. Eu sei, né? Isso daqui também. Exatamente isso. Isso também. Daqui é um vídeo. Mas eu vou usar... Isso daqui também. Vou excluir. Isso daqui. Eita, eu escolhi o que eu não queria. Vamos ver se dá agora. Vamos ver se dá agora pra baixar. Ai, já baixou. Ih, mas não é? Quatro minutos de vídeo. Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Até pra carregar o jogo, eu já joguei. E eu queria testar aquela capa que eu acabei de mostrar pra vocês. Não, não tô nem aí. Tá. Tô nem aí. Tá. Ah, por favor, diga seu nome. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu já vi aqui. Ah tá, 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 entendi É, você tem um leite de personagem? Não, só o time que a gente troca, né Ae, pronto, vamos ver qual o mapa, acho que esse mapa é legal hein, vamos ver, vamos ver, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu aqui mano? É só trocar alguém que é isso, mano isso daqui é um belo negócio pra mim, mano não, não agacha, vai tudo, socorro, não dá pra me errar, meu Deus, ah, eu me achei aqui, eu tô agachado aqui, eu tô fora da luta, ih, vou correr mesmo, ih, falou galã, uma espinhada do cilho, ih, tá, frela, socorro, não morri, uuuuh, tchau, morri, mano, é muito legal, todos da minha equipe morreram, só os deles venceram, é bem confuso isso daqui, um jogador normal eu gosto do normal outro 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 um pouco né e como é que a gente faz é faz a mesma coisa elétrico time assim time assim time assim ai meu deus agora vou de novo de livro pronto 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 e quem eu sou aqui eu sou que eu tô pulando lá nem achei nem achei mano é só observar os caras ali eu tenho que matar ele que é azul soco soco vira vira soco baixo soco vira soco baixo vira pula pula racha pula pula racha defende defende ai minha pele poxa ele meu deus o cara ali da minha equipe ele morre ah meu deus toma 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 mano os caras da minha equipe morrendo toda uh 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 vou nem sei onde eu tô mano pula 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 ai me achei eu morri ah tá a minha enxergada uh o que que tá acontecendo a equipe dele só tá vencendo vamos ver se eu contra alguém dá certo vamos ver vamos ver vamos lá vamos lá uuu que que o cara fez ali mano aaa tava clicando no botão errado Ah, ali é o cara O Simon Games É o nome do canal do Simon Olha o canal dele Mano, foi só um soquinho, mano Foi só um so... O que vou fazer? Ah, que susto Invação Enfrenta nunca Torre Ah, eu não sei Ah, já foi ele Ah, eu tenho que enfrentar eu mesmo Uau Eu não consigo Vai morrer muito Vai morrer muito Ah, eu consegui Eu não acredito mais em mim Eu não acredito mais em mim Eu acredito mais em mim Hum, é três rodadas Ih, eu não acredito Então... Meu amigo, tu tem uma arma Desculpa te incomodar, mas... Ui 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 Isso, mano É porque tu não viu meu poder ainda Uu Uuu 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 Uuuu 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 Uuu Nosse Melhor ataque de todos meu criador Uuu 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 19 Agora Agora, o último vilão para deter e conquistar o meu destino. O Vals, ele é bem poderoso mesmo. Errou, né? Ai. Olha o cara, o bichão. Defende, ataca. Defende. Aqui, ó. E aí. Dorinho, gente. Mano, agora eu sempre vou ver se não gosta de mim. Que eu sempre morro. Eu vou morrer, morri. Então eu vou deixar o vídeo por aqui, né, galera? Eu vou deixar o vídeo por aqui. Desafios, observar. Assistam os bans, brigarem-se. Não, eu tenho uma ideia, gente. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Oi. É, eu tenho uma ideia. Quer verso. Ah, para eu me criar, né? Ai, que está escuro. Ah, eu vou ligar a agulha. Ui, que susto. Ah, susto. Ah, comprei tudo. Ah, que legal. Assim, assim, assim. Assim é mais legal, né? Eu tenho quanto de dinheiro? Ai, eu tenho muito. Ai, que susto. O que dá para comprar aqui? Corpo. Deixa eu ver o meu corpo. Não tem corpo. Cabelo. Isso aqui é um cabelo. Hum, gostei. Nome. Ninja. Ninja 1. É isso. Ah, dá para escolher a cor do cabelo. Ninja 1. Isso foi criado para ter combate, equilíbrio, ação. Mas também você não foi feito para ser isso. Você foi feito para ser um homem. Forte, bonito. Não, você não é. É. É isso. Eu vou entrar. Você não conseguirá, meu caro. Você é um ninja. Você é bom. Você vai resistir. Não desista da luta. Nunca desista da luta. Nunca desista da luta. Tem que... O seu coração... Está batendo tão forte quanto antes. Nunca desista. E nunca Eu não sei, eu tô cantando aqui uma música Legal Nossa, virei um cara Nato Salvei aqui, galera Transformação Agora, eu fiz meu personagem Esse é online aqui Por que eu sou online? É legal, ninguém tá jogando agora Deixa eu ver Vamos ver o que tem pra mim Ai, eu tenho ninja 1 Versus filho Ah, entendi Dá pra criar vários Mas eu vou fazer De todos os jogadores Ele Todos eles Não Eu pensei em fazer outra coisa Eu pensei em fazer outra coisa Mas Eu vou ser Eu vou ser o seguinte Eu vou mudar Eu vou botar todos De cada um time Opa Opa Ai, muda Ok, pronto Vamos ver Vamos ver nesse Alguém me ajuda Alguém me ajuda a viver nesse jogo Nossa, eu cliquei no Mobism Mobism tá me atrapalhando Ih, mano Tá uma coisa mais bizarra aqui do mundo Eu quero ver minha transformação Uh, é bonito Uh, é bonito Matei um, matei um Matei um, matei um Uh, puxa Uh, vou até chegar Sai Uh, matei um, cara Tu, tá, tá Tu, tá Uh Agora sobrou Eu e você Uh Uh Isso foi feito Nossa Essa ideia foi Um pouco genial Ainda vou deixando o vídeo por aqui, galera Então foi isso Galerão, galera Do YouTube Eu vou gravar muito vídeo Tipo Uma sequência de vídeo vai ser Se eu não gostar O que é isso? Você tem um YouTube disso? Olha o canal épico Olha Que legal Então, galera Uh Vamos deixar o vídeo por aqui, né Tô muito Muito construtivo É Eu vou criar Outros Outros, sabe Tipo Colomos legais Com coisas legais Então é isso, né, galera O vídeo vai ficando por aqui Então Tchau Deixa o like E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau